Fica em casa é o caralho Minha música, meu trabalho Fica em casa é o caralho Minha música, meu trabalho A guitarra grita A bateria tum 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 O contramacho acompanhar Eslepando sem parar O violão a dedilhar Numa harmonia sem igual Vozes a gritar Music forever Vozes a gritar Music forever Eu não quero me digar Pra poder me alimentar Minha voz sempre me deu tudo Cantar é meu trabalho Mas que porra, que caralho Será que você não entende Eu não tô falando grego Minha música, meu emprego Fica em casa é o caralho Minha música, meu trabalho Fica em casa é o caralho Minha música, meu trabalho Fica em casa é o caralho Vozes a gritar Music forever Music forever Fica em casa é o caralho Mas que porra, que caralho